E aí galera, tudo na paz? Espero que sim, né? Bom, quem tá acompanhando aí minhas redes sociais sabe que eu fiquei 5 dias esperando uma carga em SP, né? Como eu falei, né? Sem carga e com chuva. Dá uma olhada na situação aí. Como que o cara vai fazer alguma coisa? Saí do caminhão, agora não tem como voltar pro caminhão. Aí, tudo alagado. Mas faz parte. Faz parte do show. Agora graças a Deus eu carreguei, né? Tô indo pra RS. E no fim agora eu tô parado. Acho que foi um acidente na serra que eu tô parado. Eu tô aproveitando pra gravar esse vídeo, porque eu usei bastante tempo pra gravar vídeos aí pro TikTok, né? Pro Insta. E agora eu tô fazendo esse vídeo aqui. Mas quem acompanhou tá por dentro, né? Que eu fiz várias brincadeiras sobre isso, tá? E eu queria dizer, já que é uma jornada nova, que eu tô mostrando pra vocês como é que é essa vida de caminhoneiro, né? Que foi uma parte bem frustrante, tá? Então eu acredito que se eu dizer pra vocês a parte ruim de ser caminhoneiro, a parte mais ruim com certeza vai ser ficar esperando carga. Eu cheguei em São Paulo quinta, meio-dia, quinta, meio-dia eu tava descarregado. E eu saí carregado só terça de tarde. Então deu bem certinho cinco dias, né? Foi bem frustrante. Eu não sabia mais o que fazer já. Já tinha lido o livro, limpado o caminhão por dentro, passado, pretinho, arrumado, lona. Enfim, né? Até a questão do TikTok, se vocês quiserem seguir ali, né? Tem bastante coisas diferentes, engraçadas lá. O Instagram é FabricioRalp1 e o Instagram é ArrobaRalp1. A única diferença do TikTok e do Insta é que o Instagram é só Ralp1 e o TikTok é FabricioRalp1, né? Os dois com Arroba. Fico esperando vocês me chamarem lá pra gente conversar um pouco, me dar umas ideias também pra aqueles tipos de vídeo lá, tá? O que eu tenho pra dizer quem tá começando essa profissão aí é que tem que se adaptar e aceitar que isso acontece, né? Faz parte, tá? Claro que não é legal e a gente não quer, né? Que aconteça. Mas pode acontecer. Agora eu sei de uma coisa pro ano que vem, tá? Eu já sabia que o Natal não adianta subir, porque o Natal fica sem carga pra descer, né? São Paulo. E agora eu sei que o Carnaval também não adianta subir, né? Porque fica sem carga pra descer. E eu já tinha escutado isso, mas, né? A gente sempre tá na esperança de que vai dar certo. Então, ano que vem eu já sei que uma semana de férias vinha, né? Do um mês, né? Uma semana vai ser ano novo, um dia novo. E a outra semana vai ser a semana de Carnaval. Então, duas semanas, né? Quinze dias já tá programado. Só vamos ver daí até terminar o ano. Quais as outras semanas que são ruins de carga que eu vou me programar pro ano que vem certinho. Ter um mês de folga nas melhores datas, né? Que tem menos carga. Tá bom? O que eu queria falar também? Aproveitar pra dizer que eu fiquei sabendo de mais algumas gírias, né? De caminhão que a gente tinha falado lá no primeiro vídeo, né? Mais algumas, tá? Que é Muriçoca. Muriçoca normalmente é caminhão trupe, ou toquinho, né? Então, mas os que, tipo, são fracos, velho, não velho. Se é um velho restaurado, né? Um caminhão antigo não tem problema. Tipo, 158 é um baita caminhão, né? Mas eu quero dizer que eles falam Muriçoca quando é aquele caminhão que não é arrumado, não é dado certinho as revisões. Então, é um caminhão que só atrapalha o trânsito, né? Então, é Muriçoca. Outra coisa também legal. Tem a Regis, tem o Kurt, né? Que é a 116. Tem a BR-101, né? Que é bem conhecida lá no sul. Eles chamam de Federal. Pra eles, essas longas estradas, assim, né? Que leva de um lado ao outro. Eles chamam de Federal. Então, é show, né? Também. E eu aprendi uma coisa também que é um cumprimento. Acho que eu falei certo. Cumprimento, né? De caminhoneiro. Que é a buzina. Tem a buzina ar que se usa pra outras coisas. Ou se um carro tá te fechando, eu tô te fechando, tu usa ar. Que é forte. Ou pra cumprimentar um amigo que tá na rua. Alguém que tá te gravando. Pra brincar, né? Mas o cumprimento, tipo assim, obrigado por ter deixado eu entrar na pista. Obrigado por ter dado lado pra mim entrar. Daí é com a buzina aquela fraquinha, original, né? Daí é dois toques e assim, ó. Bibi. Esse bibi é te cumprimentando. Obrigado por alguma coisa. Ou oi, entendeu? Se te conhece. Vai ver muitas vezes e faz bibi um pro outro. Então é pra comentar. Ficou meio estranho, né? Esse bibi. Mas enfim. Eu quis dizer que é a buzina fraca, né? E nesse meio tempo agora também, né? Eu já entendi. As motos, elas buzina bastante pra avisar que estão vindo. Elas respeitam porque elas têm medo de se machucar. E a gente respeita bastante também as motos e os carros, né? Só que os carros, o automóvel, que eles chamam de automóvel, né? De auto. Não respeita a gente, cara. Como o carro freia na nossa frente. Entra na nossa frente. É incrível, tá? Eu também dirijo carro, né? Não tem nada contra quem tem carro, né? Na verdade todo mundo precisa. Mas eu queria deixar umas dicas aqui que talvez quem só dirige carro, não dirige caminhão, não entende, tá? Então eu vou falar pra vocês aqui pra ver se fica um alerta pra nos ajudar. A gente que tá no trecho aí com o caminhão pesado, tá bom? Espero que vocês entendam que não é uma crítica, né? E sim só pra ficar melhor no trânsito. Mas assim, ó. A gente sobe e desce a serra devagar porque tá com muito peso. Correto? E até pedir desculpa pros automóveis que não tem culpa disso. Mas o que acontece? Quando a gente tá numa estrada longa, a 80 por hora, é ruim pra gente reduzir muito e depois voltar a acelerar. Demora muito tempo pro caminhão embalar, gasta muito diesel, atrapalha o trânsito, dá engarrafamento. Então eu queria pedir que cuidem o automóvel na hora de entrar na via, se não vai atrapalhar nenhum caminhão. Porque se ele reduzir pra 60, 50 por hora, depois demora muito tempo pra ele chegar nos 80 de novo. Outra coisa é no pardal, né? O automóvel tem mania de 80 e passar no pardal a 60 por hora. Daí o caminhão também tem que reduzir pra 60, acaba atrapalhando o trânsito, né? Tem os pontos cegos do caminhão, entendeu? Tem várias coisas. Às vezes a gente tá chegando perto de um caminhão e tá dando pisca, porque o outro caminhão tá mais lento e a gente não quer perder o embalo também pra não criar o engarrafamento, né? A gente quer sair pro lado pra continuar indo. Se o caminhão tá mais leve ou é mais forte, né? E consegue passar pelo outro. E o automóvel não dá lado pra gente. Vê que a gente tá dando sinal que faz tempo e não dão. Eles continuam passando como se a gente conseguisse acelerar igual eles. Na hora que a gente sair do caminhão a gente vai conseguir acelerar. E depois que a gente perder o embalo não vai adiantar. A gente vai fazer trânsito porque o caminhão vai demorar a embalar de novo. Principalmente em subida, né? Então, é umas dicas, assim, sabe? Às vezes eu sei que quem só dirige automóvel acaba não entendendo o caminhão, né? Mas que é umas coisas que é só educação, né? A respeito, assim, tentar organizar melhor o trânsito pra ficar bom pra todo mundo, tá? Fica essa dica aí. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? De eu falar também não só a parte boa, falar a realidade também é a parte ruim, né? Do caminhão. Espero que demore muito pra acontecer isso de novo. E é isso aí. Vamos fazendo, então. Esse foi o vídeo dessa semana. Espero que eu consiga fazer mais, né? Conto com vocês que se inscrevam aí pra dar aquela forcinha, né? Compartilhe esse vídeo aí com a galera no Facebook ou no WhatsApp mesmo. Mande pra alguém o link pra se inscrever, quem gosta de caminhão. E deixe nos comentários aí alguma dica do que eu posso fazer os vídeos que vocês têm curiosidade de saber, tá bom? Então, abraço. Fiquem com Deus aí. Como diz o caminhoneiro, pose.